O que esse governo está fazendo? Ele está demolindo o Brasil, destruindo o Brasil, não só retirando direitos da Previdência, dos direitos trabalhistas, vai mexer também na liberdade de organização. Agora, por exemplo, ele anunciou que vai fazer uma medida provisória acabando com a carteirinha da UNE, da União Nacional dos Estudantes, da UBS e da Associação Nacional de Pós-Graduandos. Para que isso? Para impedir que essas entidades que reúnem os estudantes do Brasil inteiro possam ter recursos para fazer as mobilizações. Então ele está, na prática, restringindo a liberdade de organização. Está restringindo a liberdade de organização dos sindicatos também. Tentou aprovar aqui uma medida provisória, nós derrotamos, que impediu os sindicatos de cobrar mensalidade. Então nós estamos vendo que é um governo que quer destruir a organização popular. E isso já é parte da nossa soberania. Agora, por exemplo, eles querem votar a toque de caixa o acordo de Alcântara. Que permite que os Estados Unidos utilizem a base de Alcântara como bem entender, inclusive possibilitando que eles lancem satélites espiões sobre os outros países da América Latina ou sobre qualquer outro país do mundo. Para, por exemplo, espionar a Venezuela ou a Bolívia. E que, ao mesmo tempo, proíbe que o Brasil desenvolva o seu programa aeroespacial. Ou seja, nós não vamos poder desenvolver foguetes para lançar os satélites. Só vamos poder utilizar a base. Então o que acontece? Os Estados Unidos pegam a base, utilizam a base, pagam aluguel para o Brasil e nós não podemos desenvolver a nossa tecnologia e a nossa indústria. Mais do que isso, os Estados Unidos querem, estão capitaneando um conjunto de empresas de mineração que querem entrar na Amazônia. Essa polêmica toda da Amazônia tem esse fundo. O que o Bolsonaro fez quando entrou? Abriu a porteira para que os madeireiros, aqueles caras da pecuária extensiva, destruíssem a Amazônia, queimassem a floresta. E com isso, entrassem com essa agricultura de péssima qualidade, a pecuária de péssima qualidade. E a extração de madeira, descontrolada. No fundo, o que ele quer em seguida? Que venham as mineradoras. As mineradoras, inclusive, ele está anunciando que vão poder entrar em reservas indígenas. Ou seja, a Amazônia vai se transformar num pasto e num queijo suíço. E isso é um atentado contra a soberania nacional. O que mais? Eles estão entregando a Petrobras. A Petrobras, eles não estão privatizando ela. Mas eles conseguiram autorização do Supremo Tribunal Federal para vender as empresas subsidiárias da Petrobras, como a Gaspetro, a Transpetro, a BR Distribuidora, as refinarias, poder vender sem licitação. Então, essas empresas vão ser vendidas sem licitação. Eu estou preparando um vídeo em que eu vou mostrar que a Petrobras, que era uma empresa que tinha um faturamento de 33 bilhões por ano, vai ser reduzida a uma empresa que vai faturar 3 bilhões por ano. Dez vezes menos. É isso que o Bolsonaro está fazendo. E isso beneficia quem? As multinacionais do petróleo. A Shell, a Chevron, as empresas chinesas, que vão entrar no nosso pré-sal, que é a melhor jazida de petróleo do mundo, a mais produtiva, e levar embora o petróleo. Vão fazer a refino fora do Brasil e nós vamos importar gasolina, vamos importar óleo diesel, como já estamos importando. Importando em quantidades cada vez maiores. Tudo isso vai estar no meu vídeo aí, que vocês vão ver nos próximos dias. O que mais? Eles estão mexendo na própria mineração. Não só na Amazônia. Estão abrindo a mineração em vários outros lugares. São 20 mil pontos de mineração no Brasil. Querem vender o Correio, a maior empresa de logística do Brasil, com uma capacidade enorme. Estão vendendo o Correio para quem? Para o comércio eletrônico. Cada dia a mais as pessoas estão comprando pelo comércio eletrônico. E isso exige uma rede logística de distribuição dos produtos. E quem é que tem essa rede? A empresa brasileira de Correios e Telégrafos. A antiga EBCT, que agora eles querem vender. E não para por aí. Querem vender a Dataprev, que é quem faz os pagamentos da Previdência Social. São 23 milhões de brasileiros que a Dataprev paga todo mês. Isso vai, essa grande base de dados, eles querem entregar na mão de uma empresa privada. Querem privatizar os portos, os principais portos. Porto de Santos, Porto do Espírito Santo, Porto de São Sebastião. São portos que são o ponto final de corredores de exportação e importação. São altamente lucrativos. Querem entregar de bandeja. E assim vai. A Eletrobras. A Eletrobras, ela produz 60% da energia hidroelétrica no Brasil. É uma potência. É a dona de Itaipu, a dona de Angra, a dona de Giral, Belo Monte, Santo Antônio. Grandes usinas. É a dona de Furnas e da Chesf, que são empresas hidroelétricas regionais. A Furnas e Minas e a Chesf no Nordeste. E que produzem energia e levam o desenvolvimento para essas regiões. Eles querem entregar para as empresas internacionais. Ou seja, estão desmontando o Brasil. Enquanto isso, o desemprego continua alto. Não existe nem perspectiva de reduzir o desemprego. E o trabalhador que perde o emprego, quando consegue outro, é um subemprego. É um emprego sem carteira, sem registro, sem garantia nenhuma. Então, estão transformando o Brasil nessa grande situação de miséria, de desorganização. O país está caótico. Agora, eles estão mexendo, cortando as bolsas de estudo do CNPq. Essas bolsas, gente, se eles cortarem, acaba com a pós-graduação no Brasil. Ou seja, o Brasil para de formar professores universitários. Vocês sabem o que é isso? Nós vamos parar de formar professores universitários. Quem é que vai dar aula nas universidades? Então, é uma situação terrível. O ministro da Educação não cuida. Declarou no Twitter outro dia que ele acorda de manhã e tem três objetivos. O primeiro é detonar o PT. O segundo é detonar a mídia. E o terceiro é cuidar do Ministério da Educação. E ele ainda termina falando nessa ordem. Ou seja, a terceira prioridade dele é cuidar do Ministério da Educação. O ministro do Meio Ambiente não cuida do Meio Ambiente. É um ministro contra o Meio Ambiente, contra a preservação. Que quer detonar a Amazônia, detonar as reservas florestais e as reservas indígenas. Então, gente, esse tipo de governo está destruindo o Brasil. O povo brasileiro já está vendo isso e está reprovando o governo. Cada pesquisa que sai aumenta a reprovação a esse governo. Que está ficando claro. É um governo de uma patotinha radicalizada. A família Bolsonaro, que quer simplesmente benefícios para si. Agora ele quer nomear o filho embaixador em Washington. E o filho foi lá, fez um acordo que aumentou a venda de etanol para o Brasil. Nós vamos comprar etanol. É inacreditável. O Brasil, que é um dos maiores produtores de álcool do mundo, vai começar a comprar etanol dos Estados Unidos. Ou seja, nem aquilo que nós somos especialistas, nós vamos ganhar mais. Estamos entregando tudo para os americanos. Então, minha gente, um governo como esse tem que acabar. Em algum momento, nós temos que virar a mesa. Não tem condições desse governo continuar fazendo o que está fazendo com o povo brasileiro. Nós precisamos dar uma virada de mesa. Precisamos nos organizar, ir às ruas, mobilizar o povo.